Se ainda não é inscrito do canal Rambo Clips, então corre aí e se inscreve Tinha sua escolha antes de resetar, resumida em botões, matar opa Mas o que posso dizer, pude ver a chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal que causou Pode voltar atrás, você acha que é tão especial Mas eu também vejo as linhas temporais E aí galerinha, tava mostrando aqui o Levi, um dos rap que o Papiro da Batata canta É um dos rap que eu mais gosto, um dos rap meu, do rap do Sam É Sam, o Papiro da Batata se garante, ele precisa fazer um rap também pra mim Rap do Levi, seria legal Levi, hoje o Riet é daqueles monstros lá que tu gosta de matar, só que é outro tipo de titã Então produção, coloca logo esse rap aí na tela Ele fala como se eu tivesse medo de algum titã Realmente eu não tenho noção não, porque o meu universo é outro Você acha que eu não consigo arrancar essas três cabeças com facilidade? Depois que eu arrancar essas suas três cabeças, você vai ficar se batendo igual uma galinha Galerinha, diz pro Sam aí Qual foi o titã que me deu medo até hoje? Você não é o rei dos monstros, posso fazer o que eu quero agora que eu estou no trono E irá temer o monstro zero Destruição, monstro a ser Adiação, não vai parar Porigo eu trarei o caos Não vai controlar Ninguém que dourar O seu é sério esse titã O de fila vai salvar Acabarei com seu amanhã Eu vou te matar de volta pro bar Rasga do céu, cruza dos maris Sam, se eu não me engano, eu acho que ele tá cantando esse rap aí em Godzilla Tá desafiando Godzilla Aí se me desafiar, vai ver as consequências Você acha que você é um dos piores titã? Conheci titã piores que você Como você é fraco Levei um bico, você é pior que o piquem bufoda da coleira Você é fraco Adiação, não vai parar Corrigo eu trarei o caos Não vai controlar Ninguém que dourar Venha que cê vai morrer Roda Desmede está do meu lado Lute por suas vidas Estão quase no fim Junte todos os mortos Ainda serão derrotados Vem além da terra Eita, essa luz aí me lembrou o titãs que era seu mano O titãs teme o nome daquele que está acima Vou levar a cabeça de Kukiko de Zila Você não é Morrer os montos Quanto fazer O que eu quero Agora que eu estou no nome E eu temei O mundo sem destruição Vamos trazer Radiação Não vai passar Corrigo eu trarei o caos Não vai controlar Kukiko de Doura Kukiko de Doura Kukiko de Doura Kukiko de Doura Ixi, galerinha Eu acho que acabou Galerinha, valeu Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, galerinha Deixa os comentários também, galerinha O que você achou aí Do Levi aí No Riet Eu e o Levi Então, galerinha Valeu